Salsinha, saída de bola, saída curta. Espaço curto, velocidade de assassínio, troca de passes. E está parecido, mas muito parecido mesmo com o videogame. Sim, muito. Está muito parecido. Muito real, né? Muito real, de velocidade, de troca de passes, de criação de jogadas. Está muito parecido. Olha, mais de uma vez eu passei em alguns estabelecimentos comerciais, televisão ligada. Você não sabe diferenciar o que é jogo. Cara, você pega um jogo da Premier League na televisão. Nossa, aquele campo perfeito. Se você não estiver muito atento, você acha que você está vendo um jogo de videogame. Porque o cenário é idêntico. E a galera não erra passes. Impressionante. Fica legal, bacana. Ficando o espaço certinho. O futebol virtual está ficando cada vez mais parecido com o real. E por que a gente está tão atrás, parece, do pessoal e a falta de títulos meio que mostra isso? Parece que agora a gente não ganha mais um Mundial também, com essas novas regras e está difícil. O último foi o Corinthians em 2012, né? 12 o Corinthians, o último brasileiro campeão do mundo. Falando de clube, né? De clube e depois do Brasil também, né? Porque a gente achava que era só dos clubes, mas quando juntava a seleção, a gente ainda era o Brasil. E parece que não, né? Mas a gente tem uma questão cultural nossa também. Você está perguntando por que o jogo mudou. É. E a gente continua achando que o jogador vai resolver. Está acontecendo um cenário hoje, vou de novo comparar com o basquete. E eu acho que pode ser muito bom o Antilotti ser o técnico da seleção brasileira. Pode. Pode ser muito bom. Agora, lembra o que aconteceu com o basquete em 2010? O que aconteceu? A seleção brasileira contratou o técnico campeão olímpico pela Argentina. Sim. Rubem Manhano, a gente achava que o basquete brasileiro tinha uma geração extraordinária de jogadores. Leandro Linho, Anderson Varejão, Thiago Splitter. Sim. Era uma geração extraordinária de jogadores. Jogadores de NBA, inclusive. Jogadores de NBA. E a gente não tinha técnicos à altura disso. E o Rubem Manhano veio, passou seis anos, ganhou um título. Foi embora depois de ser nono colocado na Olimpíada do Rio de Janeiro. Hoje, a seleção brasileira não tem jogadores, não tem técnicos, não tem times. A NBB virou um campeonato digno, mas assim, a seleção brasileira de basquete desapareceu do cenário. O basquete sumiu, basicamente, do país, né? Então, deixou... Já foi o segundo esporte. Há muito tempo perdeu espaço para o vôlei, né? O Brasil é bicampeão no mundo. O Brasil é bicampeão no mundo de basquete. Então, não adianta você pensar assim, eu vou trazer o Antilotti e vou montar uma grande seleção. E campeã feminina também, mundial. Campeão mundial feminino em 94. Exato. O Antilotti pode ser muito bom, mas é preciso trabalhar o fomento. É preciso formar gente. Se você chegou à conclusão de que você não tem técnicos formados no Brasil, então a primeira coisa que você tem que fazer é formar uma geração de grandes treinadores. Você pode trazer o estrangeiro, nada contra o estrangeiro, mas não basta trazer o estrangeiro, você tem que formar o cara. Você vai trazer o técnico estrangeiro porque você tem grandes jogadores, mas não tem técnicos, você vai repetir exatamente o que o basquete fez. Então, pode fazer isso. Só que você tem que fazer um trabalho de base. Você precisa fazer um trabalho de formação. E está sendo feito ou não? Não, não está. Não tem esse movimento. Não está. O único movimento que tem é rezar para o Antilotti aceitar a seleção brasileira. O que você tem que fazer um trabalho de base. O que você tem que fazer um trabalho de base. Você tem que fazer um trabalho de base.